E tudo que é obrigado, a conquistar o coração, a conquistar o coração, a conquistar o coração. E tudo que é obrigado, a conquistar o coração. E tudo que é obrigado, a conquistar o coração, a conquistar o coração. E tudo que é obrigado, a conquistar o coração. E tudo que é obrigado, a conquistar o coração. E tudo que é obrigado, a conquistar o coração. E tudo que é obrigado, a conquistar o coração. E tudo que é obrigado, a conquistar o coração. E tudo que é obrigado, a conquistar o coração. E tudo que é obrigado, a conquistar o coração. E tudo que é obrigado, a conquistar o coração. E tudo que é obrigado, a conquistar o coração. E tudo que é obrigado, a conquistar o coração. E tudo que é obrigado, a conquistar o coração. E tudo que é obrigado, a conquistar o coração. E tudo que é obrigado, a conquistar o coração. E tudo que é obrigado, a conquistar o coração. E tudo que é obrigado, a conquistar o coração. E tudo que é obrigado, a conquistar o coração. E tudo que é obrigado, a conquistar o coração. E tudo que é obrigado, a conquistar o coração. O que é isso?